Música Sabe aquele dia gostoso? Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Aquele solzinho gostoso começa a bater na janela às 9 da manhã. E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E você começa a sentir a temperatura tomar conta do seu corpo a partir de agora. Isso. E vai subindo essa temperatura para 25, 26, 28, 29 graus. Começa a se abanar. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Isso, pela sua nuca. Um calor insuportável. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. 35 graus agora. Ai que quente. É o dia mais quente do ano. Que calor insuportável. Começa a se abanar. Ai, que calor insuportável. Vai se abanando. Isso. Só isso que te alivia. 40 graus agora. Nossa, que dia quente. Que dia quente. O suor escorre pela sua nuca. Pela sua testa. É um calor insuportável. Aquele monte de calor atrai mosca. Aquele monte de mosca começa a passar na sua frente. Espanta as moscas. Espanta. Espanta a mosca. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força para o coleguinha. Isso. Ai que calor. E aí claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Agora começa a fazer frio. Um frio insuportável. Aquele frio que vem de dentro do osso. 17, 16. 10 graus agora. Ai que frio. Começa a tremer de frio. É frio insuportável. Dia mais frio do ano. Menos 2 graus agora. Começa a tremer. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o colega. Isso. Menos 10 graus agora. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Mas o amiguinho do lado.